Notícia triste também de outro acidente, só que na BR-116 em Iapim, no Vale do Rio Doce, o motorista do carro, Leonardo de Oliveira Medeiros, morreu no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Ele tinha 26 anos e era o condutor do carro de passeio que bateu de frente com o caminhão-tanque na madrugada de ontem. Com o impacto, a vítima foi arremessada na pista. O carona que estava com ele no carro permanece na UTI. O caminhoneiro não teve ferimentos.